Sai, sai, onde sai, daí a gente vai começar as caras de trás, a gente vai virar a cara, assim, abrir uma rodinha. Minha vantagem é que eu tô no segundo andar, daqui a pouco, então eu vou sair fora, cara. Porque a gente é que fica, né, né? A gente quer ir lá de uma manhã, né? Você me deu na frigga, mano. Ô, louco, se você tiver esse colho, você vai lá de fora. Aí você pode, se você tiver esse colho, aí você vai lá de fora. Já pensou, né? Não, não, não. É, nem o quê? Rapaz, tem peidão. Anumário, subidão, sou topeidão na mesa lá fora, que festeão, velho. Juliano Gostoso! E aí você vai lá de fora. O que é isso? 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 O que é isso?